A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andava eu sozinho a tremendo frio Procurar calor e ternura nos braços de uma mulher Mas que assim nada lhe dá também um pouco de atenção E a minha solidão de uma galera de um minuto sequer Na terra dos sonhos, pode ser quem tu és Ninguém te leva mal Na terra dos sonhos, toda a gente, toda a gente, toda por igual Na terra dos sonhos, não há panas entre linhas Ninguém se pode enganar Abre bem os olhos, escuta bem o coração Só sei que é assim pra lá morar Se queres no mundo inteiro à tua altura Tens de olhar pra fora, se esqueces que dentro é que é o teu lugar E estás duas, três vezes que perdeste o balanço Não penses em descanso, está ao teu alcance Tens de reencontrar Na terra dos sonhos, pode ser quem tu és Ninguém te leva mal Na terra dos sonhos, toda a gente, toda a gente, toda por igual Na terra dos sonhos, não há panas entre linhas Ninguém se pode enganar Abre bem os olhos, escuta bem o coração